Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez é o primeiro Zamba Responde e no final desse vídeo eu vou estar fazendo o sorteio das caneleiras da Hurricane. Antes de começar o Zamba Responde eu queria agradecer todas as pessoas que comentaram aqui embaixo como eu queria responder a todos, mas não dá, são muitas perguntas, então selecionei algumas, selecionei até a mais do que eu podia responder, acredito eu, para o vídeo não ficar tão longo e chato, né? E queria agradecer também os mais de 7 mil inscritos do canal, o canal está crescendo demais e eu só tenho a agradecer a vocês. Vamos lá para a primeira pergunta. E aí Zamba, você está ligado que eu sou seu fã? Gostaria de saber o que aconteceu com o patrocínio da TXT. Valeu mano, manda um salve. É o Marcos da DiPaula. Marcos, um salve para você, te vejo sempre comentando nos vídeos mesmo. Cara, o que aconteceu foi que eu segui outros caminhos. Não tem muito o que falar, eu vi que chegou uma hora que eu tinha que seguir outros caminhos e fui para outros caminhos, caminhos novos, novos romos. A segunda pergunta, Davi Menezes. E aí Zamba, o que você está achando da cena atual com o surgimento do Patino Street Brasil? Cara, eu lá no começo do ano falei, pô, um circuito nacional com um nome de peso que é ter um circuito nacional. Os atletas não têm a possibilidade financeira de ir em todas as etapas, eu não acho muito válido isso. Mas, graças a Deus que eu nunca divulguei isso e falei para apenas alguns amigos, porque eu queimei minha língua. O que está acontecendo com o Patins agora na cena atual? O Patins Street consegue mostrar, o Patins Street Brasil consegue mostrar quantos patinadores tem em cada região. E unificou, com certeza, claro, o circuito já unifica todas as regiões, mas unificou o Patins de uma maneira tipo assim, na minha cidade tem 100 patinadores, eu não preciso falar mais isso, eu digo, no Brasil tem mais de mil patinadores de street. Então, eu acho que está sendo muito válido e agora está dando para a gente provar quantos patinadores de street nós temos no cenário. graças ao Patins Street Brasil, que só está crescendo. Eu tenho certeza que a cada ano vai aumentar mais e mais. Zamba, Patins Street é profissão? Você tem alguma faculdade ou algo do tipo? Cara, tudo que você quiser pode ser sua profissão. Depende do seu foco, depende do seu objetivo, né? Eu consegui viver 100% de patins por uns 9 anos. Tem um tempo que eu não vivo 100% de patins. Eu ainda ganho dinheiro patinando, mas não dá para pagar todos os custos. Então, depende muito da sua dedicação, do seu foco. Você mesmo, você consegue arrancar dinheiro de algo que você faz, sabe? Consegue, com inteligência e tudo mais. E, cara, eu larguei a faculdade. Faltando um ano e meio para a administração, larguei a faculdade. Me arrependo demais com relação a isso. Tudo porque tinha lançado um promodel meu e eu tinha que viajar demais. E isso eu digo, cara, não pare de estudar. Nunca, nunca, nunca. Independente de que se você é o melhor patinador do Brasil, você tem que ter faculdade. Do R.L. Zamba responde. Em relação ao seu quarto vídeo postado no canal, Blade com Fábio Enes, no final do vídeo você disse que ia ter uma revanche no bom irmão. Cara, já faz quatro anos e espero por este vídeo. Quando vai sair? Meu, essa é a pergunta que nunca é calar. Todo lugar que eu vou, todo mundo me pergunta. Ou pergunta do Fábio, ou pergunta do Blade. Cara, foi assim. Eu perdi, né? Como sempre perco os Blades para o Fábio, né? Inclusive para o Rafinha. Eu perdi o Blade e o Fábio falou, vamos ter uma revanche. Esse dia foi ilegal. O Blade, para mim, para o Fábio ali naquele dia, foi um encontro. Porque fazia mais de um ano e meio que a gente não patinava junto, que ele estava patinando fora do Brasil, né? Então, e aí ele falou, cara, isso é uma boa desculpa para a gente fazer acontecer de se encontrar. E aí a gente falou que ia ter a revanche. Mas desde então, poucas pessoas sabem que o Fábio sofreu um acidente patinando. Ele teve traumatismo crâniano. E ele voltou de leve. Ele segue patinando. E ainda para piorar, eu estou morando muito longe dele. E os trabalhos não estão coincidindo da gente poder gravar esse vídeo. Mas não estou prometendo que vai ter esse vídeo, entendeu? Mas você pode ter certeza que se eu tiver a oportunidade, o Binho também, de estar com ele, nós gravaremos um Blade com toda certeza, porque a gente se diverte demais. Vamos aqui para outra pergunta. Gabriel Cersóssimo. Cersóssimo. Não sei se eu estou falando certo. E aí, Zamba, como foi recebendo a notícia que ia ser pai de uma menina? Abração. Você é fera. Valeu, Gabriel. Cara, eu sempre quis ter uma menina, né? Só que agora que a Júlia tem dois anos, eu já morro de ciúmes. Meu Deus do céu, cara. Ela só tem dois aninhos e eu fico pensando, falando, brincando para ela. Meu, não traz os namorados aqui. Então é isso. Eu acho que é normal, né? Ciúmes, cara. Puxa, ela é minha princesinha. Mas é isso, né? É o preço que você tem que pagar por ter uma filha mulher. E é ainda muito linda, né? Cê é louca, meu? Eu acho a Júlia a coisa mais linda dessa vida. Mais uma pergunta. Gabriel Ferraz. E aí, Zamba, eu queria saber quais dicas você teria para a galera que está batalhando aí para virar pro no esporte. Cara, é... Dedicação. A época que eu peguei a base das manobras era patinar das nove da manhã às nove da noite. Então, se você trabalha e ainda quer patinar e quer se dedicar ao patins, qualquer hora vaga, meu. Se você tem das seis da manhã às sete da manhã para patinar e o restante do dia para trabalhar no escritório, o que seja, patina das seis da manhã às sete da manhã. E uma outra coisa que eu posso dar dica para vocês é que algo para tornar vocês mais conhecidos são duas opções para as marcas verem você e querer te apoiar e fazer com que você evolua mais rápido e se torne um atleta profissional. Vídeos partes nas ruas. Vídeo de rua, cara. Vídeo de rua chama muita atenção. Então, faça seu próprio canal no YouTube, cara. Faça seu canal no YouTube. Lance edits de rua nele. Divulgue. Ou competição. Vai ir para o Patins Street Brasil ou vai competir pelo IBE porque é uma grande vitrine para as marcas. Inclusive, as marcas nacionais estão cada dia maiores e com mais força para apoiar os atletas. Então, quem se destaca consegue seu espaço. Outra pergunta. Pedro Henrique Tatuador. Fala, Zamba. Satisfação, brother. Gostaria de saber qual a maior realização da sua carreira no Patins. E como foi e é participar, deu mete a mala. Abraço, sucesso. Já estou participando. É nóis, Pedrão. Então, cara. A maior realização da minha vida, sem dúvidas nenhuma, foi o meu promodel pela Traxart. O TXT Felipe Zambardino. Cara, foi algo que... Eu nunca sonhei com isso. Eu sonhava com um milhão de coisas no Patins. E todas elas que eu sonhei eram totalmente palpáveis, né? Totalmente assim. E era possível acontecer. E aconteceu. Corri o Interclash. Corri os X Games. Conheci a Espanha, que era um dos meus sonhos, patinar lá. Entre outras coisas. Mas o promodel é algo que eu nunca imaginei. Então, sem dúvidas nenhuma, foi assim a minha realização maior. E participar da Mete a Mala, cara. Eu sou praticamente o criador, ou um dos criadores, né? Foi eu, da Celso Santiago, há muitos anos atrás, que criou a Mete a Mala. Cara, pra mim é sempre um desafio. Pra mim é uma motivação pra seguir. A gente tá gravando o DVD da Mete a Mala 7. Então, eu com 32 anos, é algo que me faz ficar mais motivado pra sair pra patinar na rua. Aqui, outra pergunta. Enguijão. Fala, Zamba. Seguinte. Qual foi sua pior lesão, tomo, fratura, etc, que teve andando de patins e como superou? Eu nunca quebrei nada andando de patins, acredita? Nada, nada. Nunca quebrei nada. Só no ano 2000, eu rompi os músculos da perna, cara. Foi surreal. Eu fazia uma semana que eu tinha ganhado um dos campeonatos amadores mais importantes do mundo, na minha opinião, que era o Asa Brasil. E aí, naquela época, eu desapareci, né? Mal é massa, as pessoas tinham telefone fixo. Eu rompi os músculos da perna e fiquei um ano dentro de casa. Então, eu fiquei super conhecido no ano 2000 e desapareci. E, meu, a superação, cara, foi demais. Eu era muito novo, então eu fiquei com muita dúvida de se eu ia conseguir seguir patinando. Os médicos falaram que eu não ia conseguir mais alongar e não ter todo o movimento da perna. Mas, graças a Deus, não foi isso que aconteceu. E eu percebi que não teve um dia que eu deixei de pensar como patinador. Acho que foi isso que fez com que eu não desistisse de seguir patinando. Qual a sua maior motivação no Patins Street? Simples, nesse momento, nesse exato momento, a minha esposa. Com toda certeza. Ainda mais porque a gente mora no interior, numa cidade que tem mais dois patinadores, mas pouco eu vejo eles dois. Então, ela, pra eu seguir no Patins Street, é ela. Se não fosse por ela, eu não sei, não. Se eu estaria patinando tanto. Eu nunca vou deixar de parar de patinar. Mas ela me motiva demais a seguir patinando todos os dias, firme e forte. Outra pergunta. Angélica Camargo Lima. Zano, você anda de Patins Street há quanto tempo? E quais foram os patinadores que te influenciaram? Eu patino, nossa, de Street? Ó, desde a primeira manobra, eu acho que tem de 19 a 20 anos, assim, que é a primeira manobra que eu senti mesmo. E os patinadores que me influenciaram, poucos aí que estão vendo esse vídeo vão conhecer. Até procurem pesquisar o nome deles. Foi Luisa Mora, Abdiol Kohlberg e Dustin. Nos gringos. Você sempre tem os gringos. E aí, os meus amigos. Eles, sim, na verdade, no dia a dia são os que me inspiram, né? Mas esses me influenciaram de uma forma, assim, de como agir, de como patinar, de quais manobras gostar. Pergunta do Bruno Bier. Nossa, Bruno Bier. O psicológico é o fator principal para realizar uma manobra ou somente o físico? Para mim, o psicológico é 90%. E físico, 10%. Meu, eu conheço pessoas totalmente obesas que dão um royal com uma leveza. Então, para mim, é o psicológico. E ainda mais quando você está na sua casa e você imagina uma manobra, eu já costumo dizer que é metade do caminho para a manobra. Só de você imaginar, se imaginar fazendo, já é metade do caminho. Aí você tem que trabalhar o seu psicológico e pôr em prática. Claro que um físico bom vai te evitar contusões e vai fazer com que você acerte mais fácil. Mas o psicológico é o principal. Pergunta da Rebeca Pitanga. Zama, você tem algum sonho no Patins que ainda não se realizou? Faz mais vídeos mostrando a Julinha. Não, pode ter certeza que a Júlia vai aparecer ainda em mais vídeos. E se vocês quiserem, podem me seguir no Instagram, arroba felipezamba, eu posto bastante coisa pessoal minha até lá. Então lá é bem capaz de ter mais conteúdo de vídeos e fotos eu com a Julinha. Nossa, algo que eu ainda não realizei, eu acredito que seja gravar um profile em Barcelona. Eu já fui pra lá e não consegui gravar esse profile, choveu muitos dias. Então eu acho que isso seria uma grande realização ainda no Patins, gravar um profile em Barcelona de rua. Lauro Ogino. Salve a pergunta que não quer calar. Como você foi parar em Jacarezinho? Cara, qualidade de vida. Claro que aqui nós tínhamos familiares, aí foi uma das coisas. Mas qualidade de vida. Lá em São Paulo você demora duas horas pra ir pro trabalho, duas horas pra voltar do trabalho. E aqui em meia hora você vai na farmácia, você vai no supermercado, paga as contas na lotérica. Qualidade de vida. Não tem outra explicação. Outra pergunta, Rodrigo Barques. Fala Zamba, gostaria de saber quais são seus planos pro futuro. E há alguma meta ou objetivo a ser alcançado ainda? Gosto muito dos seus vídeos. Continue assim. Cara, é uma meta que eu tenho, é o que eu falei agora pra Rebeca, algo que não realizou. É um profile na gringa, mas na gringa eu digo em Barcelona. Todo lá. Esse é algo que eu quero muito. Quem sabe, em breve vai eu, a Julinha e a Caia pra lá. E é isso. Eu quero muito filmar lá. Mais uma pergunta aqui. Alexandro Nascimento. Zambardino, minha filha é sua fã. Ela tem seis anos e eu tô ensinando ela a andar de patins. E aí eu mostro seus vídeos pra ela. E aí ela me pergunta, pai, se eu vou andar como ele. Mano, ela é muito sua fã. Cara, Alexandro, eu não tenho nem palavras pra expressar, assim, tamanha gratidão de ler uma mensagem como a sua, porque eu tenho uma filha, ela só tem dois aninhos, então eu sei o quanto é style de ver a nossa filha gostar de alguma coisa e receber esse carinho. Nossa, é muito valioso pra mim. Pode ter certeza, cara. Ariane Schmidt. Ei, você parece ser muito família. Pela maneira humilde de tratar as pessoas e conversar. Gostaria de saber como é sua relação com a família. Se é apegado ou mais largado. E como foi sua infância com essas pessoas. Beijos, muito sucesso. De Vila Velha. Ariane, primeiro que minha mãe mora em Vila Velha. Olha que coincidência. Eu tô morando no interior do Paraná e minha mãe mora em Vila Velha. Ah, eu fui criado sem pai. A minha mãe me criou, ela criou eu e meu irmão, muito bem, por sinal. Eu conheci meu pai depois dos 20 anos. Hoje em dia eu até tenho uma relação de amizade com ele um pouco. Mas a minha mãe foi tudo pra mim. Então, eu tenho um reflexo muito grande, assim, de amor e carinho da minha mãe. E é isso que eu tento passar pra minha família e pra minha filha. E eu fico feliz. De ler isso. E significa que... Reflete isso, né? Pras pessoas que eu sou um cara bem mais família. E eu sou muito apegado mesmo. Tipo, esse ano eu deixei de viajar duas vezes pros Patins Street. Tanto por causa de trabalho, quanto por ficar longe da minha família. Então, eu sou realmente muito apegado à família. Eu dei uma pausada aí na câmera porque acabou a bateria. Peguei meu Patins, ele vai ser meu suporte. Já tô pegando uma par de nome aqui. Vou pôr aqui. Volta mais. Um monte de nome para o sorteio da caneleira. Volta mais aqui. Eu vou acelerar aí pra você ver que... Pra você não ter que ficar esperando. Muitos nomes. Mais uma folha. Já tá cheio Patins. Muitos nomes pra concorrer à caneleira. Eu prometo que eu vou descobrir uma forma mais tecnológica de fazer esse tipo de sorteio. Porque, poxa, tá me dando trabalho. Me dando trabalho. Vamos lá. Faltam um pouco os papéis. Mais de 300 nomes. Sem tesourinha pra cortar. Minha letra é horrível. Vou ter que descobrir uma outra forma no próximo sorteio. Isso aqui é tudo basura. Vamos lá. Vamos lá. O sorteio. Ó. Vamos sortear aqui. Será? Pra vocês verem. Ó. Vamos sortear. E mexe. Ó. Cai. Mexe aqui. Mexe ali. Vamos puxar. Vamos ver se o que que o Patin Ceiba deu de sorte aqui. Bruno Sena. É, Bruno Sena. Você acaba de ganhar uma caneleira da Hurricane. Gostaria de agradecer a Hurricane. É uma marca que... É, uma marca nacional. É... Já me dá um grande apoio. Fez essa caneleira com a minha assinatura. E disponibilizou uma. Pra eu tá sorteando. E é isso, galera. Esse foi o primeiro Zamba Responde. Junto com o primeiro sorteio. Aqui tá a minha caneleira que eu uso, ó. Cheirosa. É isso, galera. Vou entrar em contato com o Bruno Sena. Passar um e-mail pra ele. Pegar o endereço dele. E é isso. É... Aguardem sempre por muito mais. É... Gostaria de pedir pra vocês compartilharem. E dar um joinha aqui. O like no vídeo. Que ajuda demais a divulgar o canal. Isso vai fazer com que eu... Com que eu... Eu... Possa fazer mais e mais vídeos. Muito mais vídeos. E... E... E é isso. Eu conto muito com o apoio de vocês. E na quinta-feira agora. Dia... Deixa eu ver. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 22. Vai sair uma entrevista irada com o Bruno Canaglia. E olha só. A Rebeca que tanto fala. Vem cá, Ju. Vem cá. Vem cá. No colo do papai. Que eu vou pôr Peppa pra você. Olha ali na câmera. Dá tchau ali, ó. Fala tchau, gente. Obrigado. Compartilha nosso vídeo. Vamos pôr Peppa. Eu pôr Peppa? Isso. Vamos pôr Peppa. Peppa Pig. Eu pôr Peppa? É. Peppa Pig. Eu pôr Peppa. 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 Eu pôr Peppa.